A CIDADE NO BRASIL 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 PARA MU 더 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO 쓰겠습니다 OROCAS Desde 2007 eu comecei a ser perseguido, como portavoz, não errei o que tinha decidido. Então, desde 2007, 2008, nós estávamos na guerra da estrada. Na quarta retomada, o pessoal decidiu voltar e cruzou a máquina, onde está resistindo até hoje. Mas teve que voltar em um pedaço, um pedacinho da tomada, se esconder e resistir lá, para se esconder, enfrentar a justiça, o despejo também, além de ser atacados. E estava enfrentado a própria justiça, a decisão também que foi contrária para nós ser respeitados de volta na vida da estrada. Então, desde 2007 até 2009, em 2009 conseguimos, na quarta retomada, ficar lá onde era a nossa secorra tradicional. E nós continuamos amassando isso, né? Porque, por conta de ameaça, por conta de perseguição constante, que para de ser atacada como humildade, continuamos amassando lá. Porque, esperando da própria justiça, esperando do próprio governo, vai resolver e não fala que vai resolver isso, né? Então, por conta disso, de peito aberto, com a comunidade, com as crianças, com as mulheres, com o idoso, com o idoso, com o idoso, com os nossos rezadores, e nós estamos resistindo até hoje, já há sete anos, né? Já desde 2007, 2009. Então, esse é um resumo da nossa luta lá em Suamã. E, pessoalmente, por conta disso, eu, como a professora foi falando já há pouco da minha situação, e os foram muito perseguidos, né? Até hoje, né? Então, por conta disso, foi, foi, no programa de proteção, foi incluído, né? Para que seja protegido, né? Mas só que isso também não acontece, isso só está no papel, né? Porque quem está fazendo isso segurar, sabe, que sou eu, assim, não é só eu, porque tem outros lideranças também, que estão na mesma situação. Porque nós não conseguimos sair mais para a cidade, não conseguimos viajar, assim, é, livremente, né? Porque somos perseguidos, e a nossa cabeça é muito cara, assim, né? Só para mostrar e para matar, depois é mais caro ainda. Essa é a realidade para o Suamã, ou seja, de todas as lideranças que estão sendo ameaçadas. E que muitas lideranças, há mais de 300 lideranças já passam por isso, já foi matado, já foi matado, né? E até hoje não tem condição, né? Por isso que o Estado do Mato Grosso do Sul parece ser um Estado sem leis. Eles falam, os fazendeiros, os políticos, eles falam livremente, abertamente isso lá no Mato Grosso do Sul. Matar indígena, matado por qualquer mundo, tem condição. Então, continua acontecendo isso. Então, o sangue que agora está derramando, que derramou, continua derramando, está rebrando, só a reclama, tudo que está lá no Mato Grosso do Sul. Porque tem história, até hoje, que estão aí indicando que o Mato Grosso do Sul, o governo, tem ainda a proposta para solucionar esse trabalho. Eles querem que nós teremos diálogo com os fazendeiros, fazendeiros, indígenas, com o governo, e só que a proposta, um resultado, não tem para resolver, para solucionar isso. Sendo que nós estamos aí indicando, de 10%, que era nosso, nós estamos indicando apenas 2% de terra, vão ser demarcados para nós, essas terras. que não vai prejudicar o Estado do Mato Grosso do Sul. Então, essa é a nossa luta, a luta do São Paulo, a luta do Mato Grosso do Sul, a luta do Mato Grosso do Sul, a luta do Paracatu. Então, essa é a nossa luta do Mato Grosso do Sul, a luta do Mato Grosso do Sul, a luta do Mato Grosso do Sul. Uma luta do Mato Grosso do Sul é diferente, cada área tem corraia diferente, alguns processos, falta a forma publicada, outros faltam concluir a identificação, outros já estão colocados, já estão identificados, só que falta continuar, precisamos andar para dar o processo essa é a nossa luta a luta dos velhos que é igual com esse fato do patrocinoso então era isso aqui a minha fala a minha luta e a luta não só meu, mas cada comunidade que está lá e que nos precisa que essa comunidade toda que garante a segurança para essa comunidade porque a gente está como cornavores relatando, levando denunciando, demonstrando somos ameaçados de mortos só que isso como estamos resistindo há muitos anos desde 500 anos e os garante caiu lá há muitos anos também que já foi matado mais lideranças que foram matadas pelo conhecimento que nós estamos sabendo que o maior número de lideranças que estão sendo matadas a gente tem mais menos porque não tem para onde ir não tem para onde comer porque estavam pisados nas nossas pernas e saindo do processo de guerra expulso para ir na bela da estrada mas com a rede também não foram atropelados atropelados sendo perseguidos criminalizados não tem para onde ir então morre da tensão como estamos resistindo de peito de peito a pé recentemente para Capulí houve dois meses esse maior ataque do céu maracatu e de lito e várias outras quando eu passou outras áreas que foram atacados lá e o maior história da violência é que ia acontecer derramamento de sangue e era para ser amada porque a copa ia ter aquele despejo primeira vez no Brasil lá no Mato Grosso a gente estava esperando aquele morre porque judicialmente foi decretado para indígena ser expulso e contrataram o decópico troca de choque cachorro planta de borracha pimenta o caminhão para carregar já mortos parece que aquele guerrilha que deram os guardincaí iam fazer com aquele maracazinho deles para cá com a reza e de justiça fizeram isso é uma vergonha que a gente está movendo que eu falo o Estado brasileiro que estão fazendo com o próprio povo da nação Guarabim que é povo originário da terra então eu acho que com esse Guarabim também que acontece isso com a liga do Brasil a gente vê os nossos parentes também são sofrendo em várias regiões esse ataque policial então hoje precisamos realmente mostrar que estamos resistindo estamos nós vamos continuar resistindo porque essa é a nossa luta enquanto o governo não tem resultado uma proposta para definir de uma vez voltou quando a luta vai continuar então esse eu falo a voz do Guarani do Carioá principalmente da grande assembleia e essa voz de muitas crianças que estão vindo está lá também embaixo de lona continua está continuando resistindo então essa palavra fez e eu também estou registrando aqui muito obrigado agradeço a oportunidade a dica de 40 com a marcha para o oeste de tudo o Guarani promoveu e se não se encontrava as suas terras 5 de outubro de 88 foi exatamente porque ainda estavam esmulhadas então essa interpretação do mato temporal que afeta não só o Guarani mas tem com certeza o endereço certo e esse endereço é o Norte do Sul e oeste do Paraná que é o Distrito do Norte do Paraná eu vou agora passar a palavra para o professor D'Alma D'Amar que se mostrou um dos mais efetivos artigos em defesa dos ídios porque primeiro ele concedeu personalidade jurídica e segundo incluiu o Ministério Público Federal da defesa dos ídios e isso tem se revelado um instrumento extremamente importante só foi possível que o professor D'Alma Valari com a experiência que já tinha acumulado em defesa dos ídios teve essa além de outras ideias jurídicas então passo a palavra ao professor D'Alma D'Alma o professor D'Alma e o professor D'Alma que o professor D'Alma Obrigado. E também pedi licença para dizer uma coisa, vou apresentar um pouco aqui, como ela disse, em 1986, fiquei diretor dessa faculdade e promover aqui um seminário sobre a questão indígena e com a presença de índios. Os índios falaram aqui nessa tribuna, e esse salão se chama o salão nobre, e eu disse que o salão nunca foi tão nobre como naquele dia, que realmente eles falaram que foi um começo de conscientização dos estudantes. E eu queria dizer que, neste momento, nós temos grupos de estudantes muito interessados na questão indígena. Eu queria dizer que a escola ainda há bem pouco tempo eu estive em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, numa reunião das lideranças indígenas da rede de fundo do Brasil. E, para mim, a grande satisfação estava lá dos estudantes universitários, querendo aprender e querendo participar, quais são os problemas, o que é que a gente pode fazer. Lembro que o que eu queria dizer é que tem havido avanços consideráveis. Há problemas, problemas muito sérios, muito graves, mas graças a essa persistência, muita coisa foi conquistada. Também, eu estou envolvido, assim dizer, na questão indígena há mais ou menos 50 anos. Eu me entrego em questão, quando estava construindo a usina Evoeléctrica do Coruí, um grupo de antropólogos, que procurou, especialmente o exigente antropóloga, a luz de um cidadão, trabalhava com quilombolas, e procurou, disse, não está dentro, está dentro muito sério, com os índios da região. Então, você não pode usar ou não, ou ajudar, e eu fui lá. E eu acho muito importante lembrar isso, porque, às vezes, pode haver o risco do desânimo de alguém dizendo uma granta. Eu quero dizer que a granta, sim, a resistência, essa luta e a utilização dos meios judiciais, tudo isso produz efeito. E, enfim, o primeiro caso em que eu vi que, realmente, essa persistência pode levar a bons resultados, foi exatamente como o Coruí, que é grande em que eu vi que é o estado do Pará, que é o estado do Pará, que é o Rio Grande da Montanha. E lá, mais ou menos, o Ocidente tinha feito projeto de construção da usina, e depois a distribuição da energia, a linha de distribuição, o linhão, eles sentiam para o tempo de projeto que passava exatamente por dentro da área de um rio. Não havia nenhuma necessidade, mas era o pretexto para tomar a terra com o linho. E nós, então, entramos na briga e conseguimos mudar esse projeto. E ele, então, foi criado dentro da área de um rio, pois um outro caso, que eu dei o pretexto letrago, foi no Amazonas, quando, que ainda era o governo ditatorial, tinha autorizado um grupo francês a pesquisar petróleo dentro da área de Santerino Aurejo. E veio, é a grande empresa petrolífera francesa, a Elsa Crutene, e sem realizar sozinho, sem nada, desembarcará um equipamento enorme, uma porção de trabalhadores da petrolífera, e como uma particularidade que foi grave, é que eles estavam começando a usar uma forma nova de pesquisar petróleo. saber se tem petróleo lá embaixo, enterrado em explosivo, faziam a explosão de integrânia, e um recheio de silêncio e a petróleo. Mas, para fazer isso, levaram uma da polva explosiva para lá, e houve vários acidentes e vários vítimas de morrer. E, então, foi aí que eu tive também a briga, e eu tenho uma lembrança boa, simpática. Nós tivemos uma reunião em Manaus, com a grande número, sim, do Saterino E, representante dos franceses, representante do governo brasileiro. Mas, o que eu tenho lembrança muito boa, é que estava sentado ao meu lado, na mesa de discussão, o Júlio Lula, o Júlio Lula, o Júlio Lula participou, participou diretamente da discussão, e, afinal, nós conseguimos expulsar os franceses. Exatamente o que eu faço nessa afirmação, é a área indígena, o governo não podia dar essa autorização. E o francês disse, ah, eu nunca pude imaginar que o governo autorizasse a fazer uma coisa ilegal. Eu disse, ah, não me esqueço que isso de tudo é uma ditadura, não é? Porque ele também tem nenhuma importância. Mas são alguns pontos que eu queria relembrar, só para dizer isso. Eu estou há bastante tempo, nessa luta, nessa briga, há problemas sérios a serem enfrentados, e, em parte do que eu fui observado, nós estamos tendo o apoio que deveríamos ter, constitucionalmente deveríamos ter, ilegalmente deveríamos ter, no governo que não tínhamos, no governo federal. Quer dizer, há muita omissão, e uma omissão grave que tem que compreender, como é esse problema da ocupação temporal, é o mesmo atraso na demorcação. que, para quem ainda não está informado, não se lembra, o que é demais, o que é a Constituição, o que é que levado, a Constituição diz que as terras indígenas são patrimônio da União. e depois diz uma exposição transitória que a União do governo federal está obrigada a fazer a demorcação das terras indígenas. Mas o que diz exatamente a Constituição? Está aqui. Eu vou ler o artigo 67 das exposições transitórias. Ele diz isso. A União concluirá, e a União permitirá, concluirá, a demorcação das terras indígenas, no prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. A promulgação vai quando se declarar, está encerrado o trabalho, a Constituição está feita, e se jamais está indo impor. Quando foi feita essa promulgação? É em 5 de outubro de 1988. E a Constituição diz que o governo, dentro de cinco anos, terminaria, faria toda a demorcação. Então, quer dizer que em 5 de outubro de 1993, devia estar terminada essa demorcação. E até agora fizeram, é a detalha da demorcação. Então, realmente, há uma falha tremenda, e essa falha tem sido utilizada muitas e muitas vezes, como pretexto, para a invasão de terras indígenas, para grupos maniçosos, grupos que querem tirar a sociedade econômica, sem nenhum respeito pela Constituição, pelo direito, pela pessoa humana, nem um respeito dos índios, esses grupos invadem a terra e dizem, ah, como ela não está demarcada, eu não sabia que ela era indígena. É muita safadeira, é muito sinistra, eles estão pensados de saber. E a eles se vale o fato de não haver a demorcação. Pois bem, eu vou fazer um pito a base, com a respeito da questão do marco temporal, que é uma novidade que foi inventada recentemente, que está sendo usada no Supremo Tribunal Federal, e que se refere exatamente à ocupação das áreas indígenas. detalhezinhas de questões simples, o que querem dizer é isso, ah, o que importa é quem é que estava na terra no dia que a Constituição entrou em vigor, em 5 de outubro de 88. Quem não estava na terra, provavelmente não tem nenhum direito sobre ela, é o marco temporal, o que importa é quem tinha. E esse argumento, essa terra, tem sido sustentada até por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, e aqui, como a primeira, eu vou dizer, que há ministros que pertencem a famílias que são invasoras de áreas indígenas. E aqui, eu vou lembrar também, que foi um dos casos em que eu atuei, atuei como advogado, na Chagapuza, Cerro do Sol, era então o advogado geral da União, que é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele vê, e dá o apoio, a União era obrigada a dar aos índios, e ele fez exatamente o contrário. E fez o possível para que não se demarcasse, se demorasse a demarcação, não se sustentassem os direitos dos índios. e lá, esse é um dos pontos também que eu acho importante lembrar, nós não tivemos, sim, uma vitória. porque o que os invasores sustentavam é que os índios só tinham direito nas áreas onde eles moravam. E aqui vem um ponto que é muito importante, me permito também relembrar um pouco da minha luta, porque é um ponto importante sanar a Constituição. E aqui eu volto, um pouco atrás da história, para dizer que a primeira lei de terras no Brasil, a primeira lei que disse que era o único que a terra que pertence a quem, é de 1850. e o dado que é muito importante nessa lei é que ela já previa que as áreas indígenas pertenciam ao patrimônio público, ao patrimônio, que no caso não era a federação, não era da União, era do Estado do Direito. Mas esse é um dado importante, continuou a existir, existe até agora, o índio não é proprietário da terra, mas ele é ocupante, permanente, com direitos exclusivos sobre todas as riquezas que se escribem nessa terra. E aqui também me permitam lembrar um pouco da luta de que eu participei. Eu, efetivamente, atuei bastante na Constituinte. Eu não era um Constituinte de lei, eu era um cidadão Constituinte. E nós tínhamos criado uma guia, mas eu, então, eu me permito uma vez mais lembrar, eu era o diretor da faculdade, nós andando por aí, nós conseguimos, o povo brasileiro conseguiu a convocação da Constituinte. Eu criei aqui na faculdade a sala da Constituinte, que tinha funcionários o tempo todo, ficava aberto, e diariamente nós fazíamos reuniões para levantar propostas para a Constituinte e discutíamos esse concurso de alarme. E foi aqui que nasceu a iniciativa popular de dar ao povo o direito de propor projetos de lei. Eu tive a ideia de ir à Brasília falar na Constituinte defender por esse projeto. Mas, a partir disso, eu fui à Brasília por várias vezes, falei lá na Constituinte exatamente para discutir a questão indígena. E o ponto que foi fundamental, convencido, que realmente foi, era fundamental, exatamente esse, que os que queriam ficar com áreas indígenas, diziam, vamos pôr, então, na Constituição, para que vocês insistem, que a Constituição fale sobre a terra indígena, que os índios têm direito às áreas em que habitam. Em que habitam. Era aquela círcula onde eu ia embora, mais nada. E ele, a lei, com base na história, no conhecimento, transmitido pelos antropólogos, tudo isso, eu tinha bastante consciência de que a área ocorrido do Dória foi menor, ele se pula. Nós chamamos de área de perangulação, que é onde ele, o que tem alimentos, o que tem medicamentos, o que tem material para as suas casas, para as suas roupas, é a ocupação. E essa foi uma discussão muito forte na Constituição e que nós suscetávamos, que tinha que constar que os índios tinham direito sobre as áreas que ocupam. E os outros seriam sobre as áreas que habitam. E, nesse ponto, nós somos vencedores. Mas, mais ou menos, eu acho que demonstra que vale a pena lutar, vale a pena insistir, persistir, denunciar, exigir, porque a gente vai conseguir o resultado. Então, é a resposta na Constituição dos índios têm direitos ou direitos exclusivos sobre as áreas que ocupam. e aqui dentro um ponto que eu também considero importante, me permitam lembrar, eu partei com o livrinho que eu publiquei, vejam, é antes da Constituição, é de 1984, o título é São Direitos das Pestulas. E lá tem um trecho que eu digo isso. Uma particularidade importante que precisa ser ressaltar é que ninguém pode tornar-se dono do papel ocupado por índios. Todas as terras ocupadas por indígenas pertencem ao União, mas os índios têm direito a posse permanente dessas terras e a usar e consumir com exclusividade todas as riquezas que existem em terra. E depois eu concluí, quem tiver adquirido a qualquer tempo, identificar o herança, doação, ou algum outro, título, uma terra ocupada por índios, na realidade não amigriam coisa alguma, pois essas terras pertencem ao União e não podem ser negociadas. Os títulos antigos, referidos a terra ocupados por índios, perderam todo o valor, dispondo a Constituição dos antigos titulares, os seus sugestores não terão direito a qualquer indivisação. Esse é um ponto muito importante em que, sobre esse artístico, eu já tenho falado, escrevi, temos artigos, temos parte hoje na imprensa muito pequenos. Os trastornos da imprensa votam de mim. Eu costumo dizer, nós não temos no Brasil liberdade de imprensa, liberdade de imprensa. Então, são os empresários, são os grupos que controlam. mas eu tenho publicado, onde é possível, tenho dado entrevistas, tudo, ressaltando esses aspectos, e chamando a atenção de uma tremenda contradição de ministros do Supremo Tribunal Federal com essa tese do marco temporal. Sendo a verdade, eu me souberia essa primeira lei de terra desde 1950. Então, disse que as terras indígenas pertenciam o patrimônio público. E isso nunca foi mudado. Quando veio a república passar por patrimônio da União, e isso está expresso na atual Constituição. A União é a proprietária, e os índios têm direito à ocupação permanente, e têm direito sobre as riquezas existentes nesta terra. que é o que é que está o absurdo da contradição dessa afirmação do marco temporal. É que, na verdade, se isso prevalecesse, os invasores de qualquer terra pública já se tornaria em todos. E terra indígena ou não indígena. Porque o que essa tese pertence a dizer enquanto é que está na terra naquele dia. Então, ele mora para a Constituição. Ora, em muitos lugares eram invasores. E não só de terra indígena, de terra particulares também. Então, por que aplicar isso na terra indígena? Não fica novos poderes. Então, acaba todas as ações de reintegração de póssego. Quem estava na póssego naquele dia acabou. Não é mais e é igual. Então, é mais. É. concreto essa tese do marco temporal. Na verdade, desde 1850, as áreas sendo contribuiu o público e a Constituição asseguraram ao vivo a ocupação permanente. Isso é legal, isso é constitucional, mas qualquer outra pessoa que oculte essas terras está invadindo a área pública. Então, mais uma vez, o governo, o governo federal é obrigado a entrar com a ação para expulsar os invasores, porque eles são invasores. As terras que são do patrimônio, da União, do patrimônio público e os índios com força da Constituição têm direito a ocupação permanente. Então, é absolutamente contra a Constituição essa pretensa tese do marco temporal. A Constituição em nenhum lugar nisso que tem direito, só se tiver efetivamente na terra, naquele lugar, quem está ocupando hoje. Mas, é a ocupação tradicional, a ocupação tradicional, a ocupação que vem de muito longe. então comprovada essa ocupação tradicional é tergirigina e é propriedade pública, propriedade da União. Então, a própria União é obrigada a agir no sentido de expulsar os invasores, porque, na verdade, estão invadindo terras que perdem ao patrimônio público. institucionalismo em relação ao marco temporal, que eu acho, fora de hoje, não é difícil demonstrar, eu já tenho o espírito de falar mesmo, que é um absurdo essa tese sustentada por alguns ministros do Supremo Tribunal. Ministros que têm ligação com invasores de terra, que realmente tem dois ou três lá, que estão de famílias dos invasores de terra, especialmente da área do Mato Grosso, que são tradicionais invasores, então, estão defendendo a partir hoje da sua família, quanto os direitos constitucionais dos índios, é uma discussão completa. É preciso falar, é preciso escrever aquelas palavras pelo Brasil inteiro, é isso, eu estou aposentado, porque a lei me aposentou, até tenho de todos os colegas, eu quero saber, quero que vocês me digam como é que alguém aposenta da aposentadoria, eu estou trabalhando muito mais do que antes, estou circulando pelo Brasil, falando onde posso falar, e eu fui agora, bem recente, que a gente foi a nova para essa reunião dos índios da região do Sul. Foi bem, isso em relação a esse marco temporal, e depois tem um outro absurdo, que é essa argumentação e mentais em razão de sucessão, o escúrio reivindente, o escúrio reivindente, e o que eles têm de si com isso, é que é preciso que o índio esteja lutando, esteja brigando, esteja lá, até, e há, nós falamos o possível para resistir ao escúrio, que a invasão é, o acolado é o robo da área indígena, e em relação a esse escúrio reivindente, também, há vários aspectos que eu acho importante ressaltar, é que até, pouco, 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 pouca década atrás, o índio era considerado relativamente capaz ou incapaz, o índio não tinha o direito de entrar com ação judicial, isso é muito novo, e aí, me permite viver, esse foi um dos pontos em que eu também fui bem na Constituinte, até acabasse aquela coisa e dizer que o índio era incapaz, relativamente incapaz, o índio era como se fosse uma criança incapaz de pensar e de agir por vontade própria, e isso ficou para trás, isso não existe mais, o índio é cidadão brasileiro em todas as características de todos os cidadãos brasileiros e no tocante a esse exúmero presidente, um aspecto que é preciso ressaltar e também ressaltar o direito é que a possibilidade que o índio tem de meios próprios supor ao invasor em muitos casos é muito pequeno e o invasor e aqui mais uma vez eu lembro um exemplo disso os invasores de terra usam capancas usam homens armados para matar e quando o índio tenta recuperar essa terra expulsar o invasor ele tem que enfrentar esses capancas com os grandes invasores grandes invasores que na verdade fazem poço grandes fazedeiros mas são invasores de terra e invasores de terra de vida eles acharam que é muito conveniente ficar muito barato invadir umas terras e pagar nada por ela e aí se aproveitaram de apoio de associação com políticos com governantes para fazer os seus avanços e restringir a existência e aí muitos casos têm ocorrido a polícia a polícia federal poderia agir porque mais uma vez estão ligando as coisas a área indígena é a área pública é patrimônio da União então a polícia federal tem a obrigação de agir para expulsar os invasores dessas áreas em defesa do patrimônio público em defesa do patrimônio da União e essa argumentação ah o escúrio rei de crente é absolutamente cínica quer dizer ele foi elevado a pouco houve vários casos que não se sentiam que estavam sentindo sua morte foram mortos porque eles estavam enfrentando capangas capangas pagos pelos invasores de terras indígenas então esse argumento de escúrio do rei de crente não é preciso que a pessoa esteja cuidando esteja de armas na mão para mostrar que ela quer recuperar a terra que é dela ou sobre a qual ela tem direito é um argumento completamente absurdo tem inconsistência jurídica não tem lógica sequer então esse também é um ponto sobre o qual nós temos que insistir falar denunciar denunciar inclusive o absurdo dessa argumentação que é sustentada é desenvolvida inclusive por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal o que eu queria dizer já tinha havido uma conclusão é que eles são minoria do Supremo Tribunal Federal e nós temos no Supremo Tribunal Federal alguns que estão se posicionando claramente firmemente em defesa dos direitos índios consagrados na Constituição e com muita satisfação quero lembrar do atual presidente do Supremo Tribunal Federal é professor dessa faculdade é o professor Leandro Dózzi e o professor Leandro Dózzi já tem falado tem tomado as questões abertas em defesa dos direitos dos índios consagrados na Constituição brasileira e como ele existe em algum claro que existem também os que estão do lado de lá como eu sou de proteção inclusive alguns ligados a famílias invasoras de áreas indígenas mas além disso tem outros que por razão política também se associaram e foi assim que surgiu aquela foi ligerada decisão na Raposa Terra e do Sol incluindo 19 condicionantes nós não tivemos a vitória porque eles queriam que os índios só tivessem direito sobre as aldeias e conseguimos o direito sobre a ocupação sobre a área extensa mas aí fixaram condicionantes além de verificadas essas condições entre outras condições e impedindo a revisão de demarcação errada de demarcação mal feita mas de qualquer maneira nós estamos ali ficando juntos que é uma vez vai cumprimentar os organizadores desse evento que é uma forma de transmissão de informações transmissão de conhecimento que tem até aquele encorajamento para que a gente lute pelos meios pacíficos pelos meios institucionais para que se colocassem direitos índios de governação judicial isso está expresso na Constituição então eles têm sim o direito de agir mas é isso consta expressamente da Constituição que é dever do Ministério Público defender os direitos indígenas esse foi um avanço também que nós conseguimos nessa democratização do Ministério Público mas colocando expressamente a obrigação do Ministério Público de defender os direitos dos índios e das comunidades indígenas então são os dois pontos básicos que eu acho que nesse momento merece maior reflexão a questão do abscurso do marco do temporal que ele tem que é uma base constitucional e depois desse outro abscurso que é o escuro e o reino exigindo e brigando ali dentro de todo para mostrar que tem direito pois indígenas se voltam a ser mortos a ser assassinados por campanha de invasores de guerra então esses eram os pontos que eu queria ressaltar concluindo dizer estamos juntos estamos juntos nessa briga vale a pena brigar vale a pena resistir e nós temos hoje a nosso favor a constituição feita pelo povo brasileiro muito obrigado a gente se inscreve a gente se inscreve e 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 que ela comanda a sexta calma que trata justamente de populações tradicionais que incluem índios filombolas e outras funcionais então muito obrigada se é a gente muito obrigada professora Mariela saudade para teres companheiros de mesa e ressaltar a constância desse evento num momento tão difícil para os povos cientistas de extrema significado real e simbólico esse evento se dá nesse espaço eu acho que há um desafio absurdo para as novas gerações de direitos transantistas eu salto raríssimas exenções eu acredito um pouco nelas acredito um pouco aos cursos de direitos que estão aí eu acho que tem uma grande transformação fez um grande juiz de lã eu acho que tem um papel desconstrutor dos técnicos atuais do direito de revelar que temos por trás dessa nossa formação jurídica nós vamos avançar muito pouco nas conquistas que tivemos na constituição do processo de 20 e na constituição de 1988 eu vinha no avião lendo um livro do E.T. Baibá e ele falou exatamente das lutas emancipatórias que é essa tragédia de estados com o momento não é mais a revisicação de direitos mas lutar para que direitos garantidos estabilizados consagrados em textos constitucionais eles sejam de fato aplicados uma outra coisa que eu acho que é importante eu vou falar aqui um pouco do marco temporal dessas decisões que eu sei isso segundo a turma do Supremo Tribunal Federal eu acho que é importante a gente entender um pouco o que está por trás dessas decisões tirando os aspectos políticos aí porque exatamente a batalha para a lista ela não está falando com o real ela não está falando ela chegou no judiciário não fala isso no mau sentido eu falo no sentido persuasivo mesmo de chegar e aparentemente com bons argumentos estar convencendo os ministros de que a demarcação de guerras indígenas só deve ser uma ameaça do campo como foi dito num voto a respeito dos quilombolas e o que nós temos eu vejo vários antropólogos e eu sou uma fã impondicional do Boutier e o Boutier tem um livro muito importante que é um exercício que ele faz o colégio de infância num curso que ele dá de se pensar fora do Estado porque ele diz que o Estado organiza de tal modo as nossas categorias cognitivas que nós não temos muita capacidade de pensar fora do Estado o exemplo que ele dá para as comunidades é a nossa organização do tempo como é que nós todo começo do ano compramos o calendário mas talvez está ficando um pouco obsoleto nós compramos aguardamos ali os nossos compromissos seguimos o calendário escolar feriado tudo isso determinado pelo Estado e ninguém está numa crítica de por que nós seguimos esse tempo e de todas as horas juntos e segundos são determinados pelo Estado e ele fala eu não conheço um único anarquista que chega no horário de verão e não atrasa o seu relógio mais grande o seu relógio com os grupos e o horário então a gente os anarquistas ficam referentes no Estado e o que acontece um pouco no ambiente do Supremo Tribunal Federal foi isso mas o Estado Nacional como o mundo sabe ele é um artefato é um artefato ele não é uma naturalidade mas quando se construir como um espaço de consenso da unidade da homogeneidade foram precisos artifícios vários alegrados mas principalmente uma educação escolar impositiva que enfim que criou a doxa do que eu falo esse senso comum que parece que orientaria todos de uma maneira geral e isso foi um elemento de dominação muito importante porque construiu um sujeito de direito e as categorias do direito que operamos até a atualidade então construiu o direito do sujeito branco masculino heterossexual proprietário são e enfim e com isso o direito foi construindo as suas características a partir desse sujeito homogêneo e hegemônico a construção de 1998 é um resultado de várias lutas que surgem desde a 1960 na França com os filhos de movimentos filosóficos e é exatamente a reocupação no espaço da diferença nos textos constitucionais e jurídicos aí entra o movimento das mulheres o movimento da educação da população negra e o movimento indígena tudo isso se reelabora é uma sociedade que sai de uma matriz hegemônica para uma matriz plural bom agora vai tratar o tempo e aí o subjetivo analfe liberal ele é reflete muito pouco sobre essa transformação do texto constitucional o texto que sai do modelo da unigosidade da homogeneidade da hegemonia para o modelo plural o modelo das visões estruturais do mundo uma outra coisa importante também considerar para os estudantes de direito é o movimento constitucional também da força da constituição da força invasiva da constituição para todo o ordenamento jurídico então aqueles princípios nucleares da constituição os preceitos da constituição que vão determinar o interno de um direito a leitura do direito do direito penal do direito a diminuir estrangeiro e por aí vai só que isso é de pouquíssima reflexão no âmbito do Supremo Tribunal Federal que continua trabalhando com as categorias pré-técnicas obviamente cercadas de ambigüidades por todos os lados o banco temporal do 88 por exemplo é um prazer para mim ter ao meu lado o professor José Fontes da Silva porque ele é um grande famoso está por trás bastante dessa desconstrução digamos assim do Supremo Tribunal Federal que começa a operar no final da década de 90 o que que era? o que que estava por trás? era uma discussão sobre os antigos alteramentos indígenas aqui em Maruj há um alteramento indígena que o Estado tinha conferido um título de propriedade particular então a discussão que o professor Davo teve a cor essas terras pertencem ou não à União e aí o Tribunal Federal diz assim não essas terras já passaram a pertencer à União em 67 a instituição era essa e aí surge o Nelson vai no o indo em 89 logo após a constituição e usei sete jovem de junho nesse texto em que ele fala ele usa o parágrafo de 1650 pra e diz que os todos de todas as terras e que não há necessidade de qualquer título para assegurar esse domínio O domínio dele é a natureza originária. E a gente tem que ver que isso não existe. Não existe porque o colonizador, quando chega, ele toma tudo pra cima. Então, o colonizador toma o chefe de todos pra cima. E, dependia de um ato formal, ele passar a terra pelos indígenas. Então, o Supremo cava para a teoria do originário. E o ministro Joaquim introduz, portanto, a tese do fato jurídico. Que é que as pernas indígenas, elas são concebidas numa visão de futuro. Tanto no processo constituinte, houve uma discussão muito grande. Imemorialidade e tradicionalidade. Que é também o acometo desenvolvido pelo professor José Afonso da Silva. Que não tem a ver com o tempo, mas com a tradição. E, em 74 elementos. Um é a ocupação em outubro de 88. E, depois, aquelas quatro, aquelas outras três, que são o texto constitucional. A habitação permanente, terra necessária de produção física e cultural. E produções de sobrevivência econômica e aspectos ecológicos. Enfim, constrói o fato indígena a partir daí. Isso fica, de certa forma, morto dentro da discussão do Supremo Tribunal Federal. E é ressuscitado por ocasião do julgamento da Rafa do Certo e do Sol. Mais de dez anos depois. Isso foi em 1909, 1909. No julgamento da Rafa do Certo e do Sol, acontecem algumas coisas interessantes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal vai afirmar que o direito à terra é um direito cultural de natureza fundamental e diz a respeito à própria identidade indígena. Então, esse é o primeiro elemento muito importante. E o segundo, ele diz o seguinte, a demorcação de território indígena é um processo endótico. Ou seja, ele é resultado da organização social do grupo. Então, só quem tem capacidade acadêmica de fazer essa radiografia é um antropólogo e não um profissional de qualquer outra área. Isso vai ser muito importante, esses dois, três suportes, para analisar, e eu quero só mais dez minutos, professor Avanel, para analisar o caso que eu trouxe, para nós vermos como essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está atravessada de contradições. Ele, portanto, fala que é um direito fundamental, admite o pluralismo da sociedade brasileira, indígena e indígena são uma manifestação desse pluralismo e diz do lado até que território ele tem que ser definido antropológicamente. Fora isso, ele retoma o marco de 88, o parque indígena, como vocês sabem, do voto do ministro Menezes Direito. Hoje, isso ficou assim, os apelicipados de declaração, nada foi desclarecido, até que apareceu o caso do Irmão Verde, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O caso do Irmão Verde, ele é de uma tragédia enorme, porque é o caso do povo Terena, também do Mato Grosso do Sul, em que a área já estava registrada em nome do Orião desde 2003. Ou seja, nós chegamos ao Supremo Corte do país e ela consegue desestabilizar uma relação jurídica que estava pacificada há mais de dez anos. Eu acho que isso é antigo, eles que fazem direito. Então, esse é o primeiro atendimento importante. Ele pegou de surpresa até os antigos, sem dizer que as propriedades dos direitos, mas lembraram que a história era essa. E, a primeira coisa aqui, o Fórum, ele diz duas coisas. Ele considerou que não havia, o laudo antropológico, não afirmava a existência da posse indígena em outubro de 1988. E considerou também que, para ver configuração de escuro, tem que haver situação de efetivo conflito possessório. que, mesmo iniciado no passado, persista até o marco temporal atual, vale dizer, data da promulgação da Constituição de 1988, conflito que se materializa por circunstâncias de fato, ou pelo menos por uma controvérsia possessória judicializada. Primeiro, com relação à posse, se nós estamos falando de um ambiente plural, e se o direito constitucional, ele é um filtro por onde passa a leitura, as leituras de todos os outros instrumentos do direito, principalmente o direito civil, nós temos que concordar que não há um só conceito de posse. Nós temos que concordar que há conceitos de disputa e que aquele referentado pela legislação, num determinado momento, foi o conceito do grupo hegemônico que ele determinava as leis. Esse conceito, ele não é mais um nível, ou não é mais um nível. Entre eles há, por exemplo, entre os Guarani que há, por exemplo, os Caimano, né, por exemplo, os conceitos de posse tem uma grande literatura que é a presença do território sob qualquer forma, inclusive por meio de empregos nas fazendas. Isso está em posse do seu território, né, a coleta, o tipo, o ingresso, o corpo do público, a croce. No entanto, nem é isso que interessa nesse caso. O que interessa, não sei se lembra, é que o Supremo Tribunal Federal, na Raposa Serra do Sol, falou que precisava haver ocupação em outubro de 88, ele não fala em posse, e diz que isso vai ser definido por um laudo antropológico. Se nós formos ao laudo, o que o laudo diz? Com relação às terras da Fazenda Santa Bárbara, podemos indicar que existe uma ocupação indígena no sentido de uso para a mutação até o ano de 1953, quando em meio ao processo de demarcação houve a extensão dos índios da área. Mas a ocupação, como o uso de recursos naturais e ambientais, permanece até os dias de hoje, uma vez que os índios praticam a casa e a coleta ali. Ou seja, o próprio Supremo, ele não lê o laudo antropológico, porque na Raposa Serra do Sol, também a ocupação, ela se dá de forma, como todo o território diz, vejam, nós temos vários antropólogos, não tem uma área só de habitação, uma área só de coleta, enfim, há uma organização espacial desse território, essa área, se nós chegarmos nesse laudo, ela nunca foi área de habitação de vida, ela sempre foi uma área de casa e coleta, porque é uma área de terra. E essa ocupação, segundo laudo, permanece até a atualidade. Então, ocupação indígena na terra existe. Agora, o pior é o que o Supremo fala em relação ao que ele considera o escúrio processual. Nesse caso, Cacim Ferreira, ele tinha, desde a década de 50, quando começam os atos de escúrio, a encaminhar ofícios, tanto para o antigo SPI, quanto para o final, e para falar, olha, nos defendam, como disse o professor Talari, essa possibilidade de estar eles próprios nos mesmos, no dia 28, antes de a gente precisava dos órgãos tutelados, mas o ministro não considerou isso um elemento importante. Ele considerou que tinha que haver circunstâncias, teria que haver uma discuta possessória, por meio de circunstâncias, de fato, ou de escuta judicial. Circunstâncias, de fato, a gente pergunta, mas o que eles estão dizendo? Dá até medo, porque, será que eles estão falando, ou referegando, a chifromada, as marcas do Sul do Sul? Será que é esse o sinal que eles dão para o movimento indígena? Ora, tratem de lutar, porque, se não lutarem, eles têm que ter a chegada. Será que é esse o sinal? Será que é esse o sinal de suprimutar para uma sociedade reconhecidamente assimétrica em todos os rastros de colonialidade, escravidão que nos servam? Será que é esse o sinal? Mas o mais interessante são as demandas possessórias, as tais demandas possessórias. Ah, não, eu tenho um dado interessante sobre essas situações de fato. Há dois, isso aí eu tenho que ver com o livro da professora Manoela, há dois decretos, um da década de 40, outro da década de 50, prevendo crime, qualquer atitude de indígena que pudesse causar mal-estar, desconforto, desassossego à população vizinha. Então, a capacidade deles de resistência já estava neutralizada, porque ela podia se configurar como crime. E isso persiste até, não foi entender o olho? Mas, há possibilidade de ações possessórias. Lembrando disso, o colonizador, ele constitui o olho sempre no sentido da inferioridade, numa distância temporal, é o ser pré-histórico, é o ser que está anjo da história, a colonização chega para trazer a história, e sempre com uma incapacidade. Então, a cutela dos indígenas, ela existe desde 1600 e alguma coisa, permaneceu no regimento das lições de 1560, mas tinha já a figura do procurador do índio. Então, eles nunca puderam, eles próprios, pleitear até 82, na justiça, esses direitos. Então, a gente poderia dizer, mas eles tinham os órgãos do teu lado. E aí, eu vou terminar, só para mostrar o absurdo a que nós chegamos, considerando a capacidade de resistência. Ah, como todos devem saber aqui, foi descoberto, e esse termo descoberto é um termo que precisa também ser problematizado, chamado relatório figueiro, que foi um relatório produzido sobre as violências, as atacantes de esmantos no antigo serviço de proteção ao índio na década de... Esse relatório foi produzido em 67. Eu vou dar questão de ver um trecho desse relatório para mostrar o que é que o serviço de proteção aos índios, como é que o serviço de proteção aos índios tratava os índios. Um, ele se chama, o relatório figueiro, ele é produzido com humildade. Ele diz o seguinte, nesse regime de barato de tutela, que veio a ser em muitos anos, a fertilidade de sua coentra história registra até crucificação. Os castigos físicos eram considerados fato natural dos povos indígenas. Os espancamentos, independente da idade ou sexo, participavam da rotina e só chamavam a atenção quando, aplicados de modo exagerado, ocasionavam a invalidez ou a morte. Havia alguns que irritavam a tendercidade, obrigando pessoas a castigar seus entes críticos. Via-se, então, filho espancar mãe, irmão bater em irmã, e assim por diante. O tronco era, todavia, o mais encontradioso de todos os castigos, recuperando na sétima estetoria. Consistia na trituração do tornozelo da vítima, colocada entre duas estágias enterradas, juntas em âmbulo agudo. As extremidades ligadas com hundanas eram aproximadas lenta e continuamente, até que os ossos eram todos triturados. Tanto sofreram os índios na telha e em tronco, que, embora o pódio penal capitulia como um crime, a prisão do carro centro privado, eles se sentiam aliviados quando iam para o carro centro privado. Isso porque não se respeitava o indígena como pessoa humana, sentendo homens e negros como animais de carga, que os trabalhos deveriam exercer ao plano. A crueldade para o indígena só era desfrutada pela galáxia. No primeiro caso, nem todos incorreram delitos maus tratos aos indígenas, mas nenhum escapou aos meios de desvio, apropriação ou de labiração do patrimônio indígena. Em 1900, esse PSBI é estando logo depois, por conta desse relatório que vem a FUNAI. A Comissão Nacional da Verdade tem um capítulo sobre a FUNAI em que ela diz que foi uma CPI da FUNAI em 77. E não seja que as transferências forçadas não serviam apenas para privatizar obras de infraestrutura, mas também para liderar terras indígenas para a implementação dos projetos agroindustriais são frequentes na CPI da FUNAI de 1977. O serpanista Codrinho Neto deforce esse ponto, afirmando que seu trabalho na FUNAI tem se limitado a simples administrador de interesses de grupos econômicos em segmentos nacionais dada a política de concessão de áreas indígenas pela FUNAI. Ou seja, os órgãos tutelares eles permaneceram até 1978 como órgãos de entrega das terras indígenas para o setor econômico, especialmente o nosso que vai reconhecer a água de melóis. Então, é inconcebível, me parece, que a Suprema Corte, ela possa, a um só tempo, desconsiderar não só as transformações pelas quais passa a questão indígena por conta dos influxos do movimento não-condicionalista, por conta da Constituição de 1978, mas desconsiderando a própria história desse país, a própria forma como a questão indígena foi tratada até que a sua própria luta se caberam vitoriosa na Constituição de 1998. Quero lembrar, só para acabar aqui, um livro que me parece muito oportuno, do James Scott, que ele chama a atenção que, para a maioria dos grupos historicamente coordinados, as pequenas guerrilhas silenciosas gravadas em seu cotidiano costumam ter um impacto bem maior do que rebeliões, revoltas e levantes de larga escada. Ele tem em mente armas comuns, tais como o corpo mole, a desimulação, a subição falsa, as sabotagens, os sacos, os extremos tremeditados, a ignorância fingida, a fofoca. Se nós pegarmos os laudos, todas as áreas indígenas, de jazã e da igreja, todos eles relatam vários episódios de quebrar a senta, de conversar no futuro do caso, de colocar fogo na área, daquelas pequenas sabotagens cotidianas. Essa é a forma de resistência possível a esses grupos. Então, como considerar que não houve resistência ao escuro? É só por uma visão, como eu disse, hegemônica, por uma visão que referenda uma concepção de posse que é particularidade de um determinado segmento das sociedades. não faz juiz mais ao pluralismo, não faz juiz sequer ao direito civil, lembrando que a questão indígena, o estatuto dela, é constitucional. Não é civil. Enfim, eu acho que nós temos aqui argumentos de sobra para destruir o marco de 88 na sua própria concepção. Não precisamos de muitos argumentos para demonstrar o absurdo que é submeter direitos de natureza fundamental, tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal General, a termo ou coedição. As próprias contradições daquela coisa permitem que nós façamos um trabalho que eu acredito vá ser ao final do início. Muito obrigada, Márcio. Obrigado. Obrigado. Eu queria também agradecer a honra que estava aqui nesse evento e que eu realmente me agradeço. De fato, eu passei o ônibus e deixei a loucacia, e cuidi da loucacia e da loucacia de cima. E, quando a professora me inspirou, eu me lembrei que o teatro fazia uma homenagem com a Índia, a Índia-Germana, na minha vida. Então, além do pouco risco, o pouco risco da minha área profissional, eu tenho essa deslocutação da minha vida. Eu queria fazer, tendo uma relação quanto ao origem do capítulo do livro na Constituição. Eu era muito agradecido, aparentemente, e era a secretária do artigo do município. que tinha um contato com a professora, que era o residente de uma professora do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo. Então, eu acabei de trabalhar com a professora do artigo 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 Obrigado. Eu queria também dizer o seguinte, a professora me trouxe uma... mais alto, viu? Bom, a professora me trouxe uma consulta e os princípios. Nessa consulta, nesses princípios, se verificou que o parecer poderia interessar três temas fundamentais. O homem de Gerardo, marco temporal, não menos o homem de Gerardo, é um público remitente, e eles são os remitentes do mundo, e isso tem função normativa, sustentável, e a ampliação do marco, a ampliação da derrota. Bom, é claro que a discussão desses temas quer dizer que alguma coisa prévia, alguma coisa, algum pressuposto que eu renominei na natureza dos direitos constitucionais de muitos. Porque, de fato, os problemas próximos pela consulta terão de ser resolvidos a partir da definição da natureza dos direitos dos índios, com que, previamente, existo e queira referência históricas sobre sua evolução. Embora a definição constitucional dos direitos indígenas seja coisa mais recente, A verdade é que o direito dos índios foi reconhecido perfeitamente firmado durante o período colonial, O direito dos líderes de Alvaraz, em cartas velhas, que eu não estou entre nisso, pelos monarcas portugueses, para ter o colonizador. Então, aqui é o argumento de que o colonizador apodera-se da próstata, e não dá tanto, eles reservaram. O colonizador reservou-se de tetos, meios, cartas de Alvaraz, e até leis, reservaram as terras indígenas. Então, o argumento de que o colonizador azul da Terra não deu, não, não, eles reservaram os direitos dos índios. Ora, a função dos índios 54, então, na verdade, esses documentos coloniales se apreciam os direitos primários, naturais, dos índios sobre a Terra, que já estão ocupados, com seus imprimidos. A função dos índios 54, é a primeira a apoiar, especificamente, o indigenático, e vamos dizer isso depois, em seu artigo 129, será respeitada a força de guerras destrutivas, e nelas se ajam permanentemente localizadas. sendo, no entanto, verdadeiro alienado, regras que foram repetidas as condições posterior. Finalmente, veio a Constituição de 1988, que incorporou esses princípios, que o seu artigo 129 abandonou a quesda incorporação dos índios à comunhão nacional, até porque reconhece sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, e sua reprodução física e cultural, segundo seus outros costumes e tradições. Como se nota, os direitos dos índios às terras, por eles tradicionalmente ocupadas, preexistem ao próprio reconhecimento constitucional, porque entranhadamente a sua existência comunitária. Nesse sentido, pode-se até dizer que são direitos naturais do síndio tradicional, porque coexistentes com o próprio ser da comunidade indígena, em que o sistema constitucional, constitucional, desde a Constituição de 1934, acolheu, com forma de direito constitucional fundamental, direitos humanos fundamentais dos índios que têm por eles, para eles, um valor de sobrevivência física e cultural. Tanto quanto têm para todos nós os direitos humanos consagrados dos documentos constitucionais e declarações e internações. Da Constituição se extrai sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que incidem os direitos de propriedade e os direitos originários. Declaram-se em primeiro lugar pelas terras, são desde a União, como uma forma de propriedade vinculada, com o fim de garantir os direitos originários do síndio sobre elas. assim, consagra uma relação jurídica fundada no Instituto do Indigenado, como fonte primária e congênica na posse eleitorial, como substanciada nos artigos do artigo 211 da Constituição. Repita-se, esses direitos são direitos fundamentais dos índios, que podem ser certificados na categoria dos direitos fundamentais de solidariedade, tanto como os direitos de meio ambiente e economia de solidariedade. Direitos de solidariedade que têm, ao mesmo tempo, uma dimensão individual e uma dimensão coletiva. Uma vez que concernem-se a pessoa humana, o índio, como tal, assim como a solidariedade humana, a comunidade indígena, são direitos supra-estratais e, pois, direitos absolutos. Natureza extra que descontere a garantia de permanência, pois não podem ser eliminados. Diante disso, é que em mim este pode dizer que são ilegítimas algumas das diretrizes pouco condicionantes, estabelecida no julgamento da ação popular, identificado como Petição 3388, sobre a denominação da terra indígena, a terra sexual. É a partir dessa compreensão do direito do índio que se lamenta profundamente a decisão da segunda curva do Supremo Tribunal Federal, no caso do Recurso de Mandato de Segurança, 29.087.39, relativo às guerras da Etnia-Guarani-Aiobá, no Mato Grosso do Sul. Neste cargo, relatou o ministro Ricardo Lewandowski, que negou o movimento à segurança por entender medida imprópria por falta de direitos de certo, já que o direito pré-deado dependia de realização de provas. Menos o Gilmanos, em volta à vista, abriu divergência para conceder a segurança. Por entender que o direito do índio certo estava devidamente provado, a maioria da turma seguiu a divergência. A decisão, enfim, concluiu pela desnecessidade da instituição provatória, por entender que os dados estão inseridos no laudo antropológico, que substituíam o processo administrativo, e daí passa a harmonizar o laudo, supriendo as partes que, segundo enquanto os vencedores, provavam o centro de limites nas guerras. para concluir o que? De certo, de um laudo antropológico a parte de quaisquer lutas sobre a anterior ocupação indígena da região na qual estão inseridos no imóvel rural do reino. No entanto, desprezaram-se as passagens que favoreciam os índios, tais como a África. A maioria das pessoas com mais de trinta anos que compõem essa quarentena nasceram em Uiá Tocá, e guardam uma viva memória do território e da vida comunitária que é ainda desenvolvido. As informações levantadas juntam os índios, que é um conta da conciliação específica da população caiofá, residido nas guerras e implicadas em caráter permanente até o início da década de Guareca. Foi desprezada a passagem de um laudo que mostra por que não existia índio como esta. Pois caiofá só deixaram a terra devido às pressões que receberam dos colonizadores, que conseguiram os primeiros títulos de terra na região. A ocupação da terra pelos fazendeiros, que apenas desafiurou a vida comunitária dos caiofá. Mas, mesmo assim, muitas famílias locaram permaneceram no local, trabalhando com piores fazendeiros. O laudo afirma que, nos anos 40, as pressões dos fazendeiros, que começam a contar as terras na região, tornaram impiável apenas dentro dos índios do local. Pesquisa em relatório da Comissão Nacional das Vierdades, comprovam que a política da expulsão dos índios de suas terras, executada pelo Estado brasileiro no período de 46 a 88, pode ser exemplificada inicialmente por meio do que ocorreu no Mato Grosso do Sul, e no Oeste do Paraná, com os índios Guarani-Garová, criados no meio. Precisamente os que dada a decisão do Mato Grosso do Sul, narra o relatório que os índios Guarani-Garová foram colocados na força em caminhões, tendo suas casas queimadas, e relocados à força numa área de luta, demarcada pelo SPI, Serviço de Proteção do Sul. Documentos do SPI 4167, mostra que os Guarani-Garová, da região de Dourado e Rio de Janeiro, comunicaram-se reiteradamente ao SPI, para pedir auxílio diante do avanço dos colonos, sem obter o sucesso. Nos anos 1950, os indígenas Guarani-Garová restaram sete tropes na Colônia Agrícola Nacional de Dourado, nos quais já resistiram pela década seguinte. Estes fatos não foram sequer pressionados a essa decisão nem a coisa. Eram fatos dependentes de tropes que tornaram não líquida este arco de tipo de patatismo. a decisão para conceder a segurança. A decisão para conceder a segurança. Proferida, não tomaram conhecimento de fatos graves que levantaram, que levaram os superiores do lado do Cristo a denegar a segurança com medida inaportilada. o marco-temporal. O marco-temporal, o marco-temporal, o marco-temporal, o marco-temporal, de ocupação das terras vendidas entre os mundos, é um dos conceitos questionários estabelecido pelo acordo, conferido no processo da previsão 388 sobre as terras vendidas, na Rafauna, a raconta Serra do Sol. Questionável, em primeiro lugar, porque, fixadas pretoriamente, de modo educado, como sendo a taxa promulgação da Constituição Federal e 5,5 bilhões de anos. Questionável, também, porque, dado ao conceito uma dimensão normativa, com a prevação geral a todos os casos de ocupação de terras vendidas. Vejamos como a emenda do acordo que inicia o Conselho. com o marco-temporal de ocupação. A Constituição Federal trabalhou com data certa, a data da comunicação, e ela nota, 5 de oculto de 1922, como instituível, referencial, para o dado que a ocupação de um determinado espaço geográfico puder, ou a queda de unia aborítica. Ou seja, para os tempos que teve, a utilização dos direitos originários sobre as terras que ocupam. Então, vamos falar, os direitos originários sobre as terras. Fecha. juntaram-se aqui, dois conceitos, que, na prova, como estão sendo entendidos, são nitidamente espoliadores dos direitos fundamentais dos índios. O marco-temporal, com os cinco e dez e oito e oito, que o rei identifica. Quanto ocupar no primeiro e o primeiro, deixando o segundo para o próximo, que a Constituição Federal trabalhou com data certa, a ditada de sua população, a filha do outro, que não tem que ter visto nenhum. Eu digo, onde está Cristo na Constituição? como pode ela ter trabalhado com essa data, se ela não diz, a esse respeito, nem explícita, nem implícita, nada disso? Nenhuma fraude, nenhuma palavra do artigo 231 sobre os direitos dos índios não avisa essa conclusão. ao contrário, se estiver com a devida atenção do capo do artigo 231, deste artigo 231, este artigo 231, pois é muito diversa, deste artigo, ácido, são reconhecidos, são reconhecidos aos índios, sua organização social, os mundos, línguas, crenças, tradições, e os sentidos originados sob as terras que tradicionalmente ocupam, é porque já existia um ano com essa convulgação da Constituição. Se ela dissesse, são reconhecidos aos índios. Então, sim, estaria citando no momento de sua provocação como mais particular desses direitos. Mas não foi isso que a Constituição se ofereceu. Já disse e reafirou. Mas a Constituição de 1988 dera um grande esforço da Constituinte no sentido de preordenar o sistema de normas que pudessem, efetivamente, proteger os direitos e interesses dos índios. E o concebio não lhe mire bem na igualdade. Não alcançou, porém, um nível de proteção bem a mim para essa torna. Teria sido assim que houveram adotados preparados no projeto da Constituição Aponso Anímico, reconhecidamente em mais dificuldade, mais justo. A inegável ao culto, que era de um largo passo à frente na questão de religião, reconhecendo os direitos fundamentais do culto e suas comunidades. O quanto importante os textos funcionários, e que devem ser, aqui, salientais, normais, quando eram na parte da Constituição Aponso, é que se trata de religião e que possam ter um plural dos índios. Isso é dito anteriores ao de qualquer outro local. e não uma proteção transitória, apenas assegurado aos índios enquanto o existe, e seu estado de vulnerabilidade. Ou seja, pela facilidade onde podem ser mesados, os índios são protegidos pela terra. passando direito à terra e independe claramente desta terra, na medida em que são atentados na sua condição de seus primeiros homens. é o que fica claro nos comentários do Temu sobre esse capotante. O futuro ao povo está produzido, vem servido em 1 dezembro de 1973, faz mensagem de Fares sobre o artigo definente da Constituição de 1895. Mostra isso que é a Constituição de 1895. é o último erro do reconhecimento jurídico constitucional nesta continuidade histórica dos direitos originários e dos direitos sobre essas réplicas. E assim, não é um ato temporal nesse direito, como estabeleceu o acordo da Constituição de 1895. O termo mato tem sentido prescrito. No sentido espacial, marca a limitação territorial. No sentido temporal, marca de início históricos, ou seja, marca quando surgia a situação nova na evolução de alma. Pois bem, o documento que deu início ao Marco, deu início ao Marco, o tratamento jurídico dos direitos dos índios sobre suas terras, foi a carta régea de 30 de julho de 3611. torneio de 3600. Vão como cada capítulo 23 dos 175. Os gentios são senhoras de suas fazendas, nas comboações, como estão na terra, sem se poderem ser tomadas, nem sobre elas Franco as terras poderiam ser molestas, por injustição do mal. nem poderão serão cuidados contra as suas vantagens da vida educada em que eles foram ordenados, tal como eles vivamente fizeram fazer. Aqui sim, aqui temos, inequificamente, um mato temporal, o reconhecimento do direito formal e o direito original dos limpos sobre as teses que ocupam. Outro mato é essa continuidade histórica que está no reconhecimento constitucional daqueles direitos. Por que nesse caso temos um mato temporal? Porque se dá aqui àquele direito uma nova configuração jurídica informal, retirando-os das guias puramente ordinárias, para consertá-los sobre os direitos fundamentais dotados de supremacia constitucional. Isso como Cristo se deu com a Constituição de 1924, cujo artigo 19 repita-se nos apoiou em uma síntese de supremacia essencial. Será justificada a posse de terras sindiculas, de terras que agem permanentemente localizadas, tendo-lhes muita verdade alegre. As demais constituições deu continuidade a essa consagração formal até a transição de 1928, que é que acertou o reconhecimento de outros direitos como escolhido no artigo 258. Mas não distange aos direitos originários sobre a tecla indígena, a Constituição de 1934 praticamente não inovou. Porque no essencial, já como estavam nas Constituições anteriores, desde a Constituição de 1934. Então, se há um marco temporal a ser firmado, esse é o da Carta da Constituição da Constituição de 1934, ou seja, se exerce junto de 1934. E, por primeiro, deu consagração constitucional a esse evidente que também dizia-se. A Constituição de 1938 é importante na Constituição a comunidade desse reconhecimento constitucional. Mas não é um marco. E deslocar esse marco para ela é fazer um corre na continuidade da Constituição constitucional dos direitos indígenas, deixando ao desocupado milhares de grupos, os seus concordados. O que não se ocorre é o que, nesse caso, teve as próprias regras de princípios constitucionais que dão proteção aos direitos indígenas. Além disso, é contralinar o próprio sistema institucional que deu essa proteção continuada antes. Romper essa possibilidade significaria um frecha para a usurpação dos direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, como provam decisões como a que foi relatada no RMS 2987, como já deixei consignada antes. Mesmo assim, para bem realçar esse corte prejudicial ao direito dos índios, vou descrever uma passagem no corte dos militares de armamentos internos. O importante foi a reafirmação dos magos no processo demarcatórios para conversar com os magos decorados no Brasil. O objetivo principal dessa delimitação foi procurar dar fim a disputas infindáveis sobre as terras e entre mentes e fazendeiros, entre os as quais, quando sabemos, bastante violentos, se acham também. E fica claro, com esse texto, que o objetivo do marco favorecido não é a proteção dos direitos indígenas, ainda que essa proteção seja uma exigência da Constituição, que até determinado competirá a união de margar das terras para proteger e saber respeitá-los pelos indígenas. A Constituição diz, destruir no caso da tribuna do Brasil, mas o Supremo Tribunal Tribunal diz o contrário em última instância. E que a cara também, que o objetivo iniciado é o que dar as unias disputas em milhares, sobre terras, não tem o cumprimento da regra constitucional que manda proteger e respeitar todos os membros indígenas, ou seja, não ter a coibição e repressão aos usurpadores, mas ter a cassação dos direitos dos direitos sobre elas. Fica claro ainda, segundo esse modo, que os conflitos infinitos e fazendeiros devem ser resolvidos e dependentes dos direitos dos direitos, sem se levarem em conta as normas constitucionais sobre qualquer ponto. É isso que vai acontecer. Essa é uma consequência, e é a consequência da fixação arbitrária do marco tribunal em oculação na data da população da Constituição 32, porque não da Constituição Distrito. Repita-se, a primeira, a revenção dos direitos dos direitos, é importante, o marco real da Constituição Constitucional nesses direitos. E aí vem o remitente de vida. A situação, é mais importante, mais linda, com a aplicação do marco temporal de ocupação, na data da população de 1922, se agrava conspiravelmente, o conceito de remitente de vida, dado pelo julgado, por causa, que era, no sentido, apenas se arreçoca, conforme a segunda disposição subversiva na sua emenda, que tem 11.3. Marcos da tradicionalidade da ocupação. é percebido que esse estado coletivamente, então, em certos partos de unidade, também ostende o caráter de perdurabilidade, no sentido, além de que o princípio de continuidade, é que não vale a pena. A tradicionalidade da aproximativa, no entanto, não se perde, onde tem a comunicação da lei da prova, sobretudo a aprovação da lei da prova, a reunificação de temas, não ocorreram dois termos de remitentes, ou seja, eu estou falando em 2018, o que é assim, o que é que se escreve, e isso tem que... Acomparam-se, aí, todos os conceitos determinados dos direitos originários do dinheiro. que, como já disse, associação do marco, pelos quais são as datas da Constituição de 1938, e não da data da Constituição de 1924, como uma interpretação corretora e de sistemática, recomendada em todos, e que não tem um conceito e o direito do direito do dinheiro dessa forma. o que mais destoa, o que mais destoa da interpretação dos direitos fundamentais dos índios, dos direitos originários das outras terras, é a compreensão que o Supremo Federal vem dando ao reino identitivo público desde a decisão tomada pela segunda turma do julgado, do agrado, do recurso extraordinário, 83, 4, 62, o artigo 1. Aspa. Reminente ex-mudo não pode ser confundido com a ocupação passada, ou com a ocupação forçada ocorrida no passado. Há de haver três, para a configuração do mesmo último, situação de efetivo conflito concessório, que, desde o iniciado no passado, ainda persiste até o marco persiste até o marco demarcatório temporal, atual, parênteses do texto, vale ser na data da comunicação da posição de 1928, conflito que, se mantém, aliás, por circunstâncias do Estado, ou, pelo menos, por uma controvérsia consensória judicializada. Fechado. Aí, se vê a conjugação dos dois conceitos, pelos quais se sustentarem direitos indígenas, em valor e os ocupadores de suas guerras, antários obscuros, anteindo, nessa modulação do religiosos. O primeiro, bastante sutil, é o maior dos primeiros termos do Conselho, remitente, eu digo que, em vez de remitente, pondo um destaque na qualificadora, para enrogar os homens sobre a religiência, com o que impunhou que, circulava a comunicação dos novos Estados. O segundo, ideado, é a utilização de um conceito de retorno num contexto que não é ligado com direitos, como se se tratasse um motivo que fosse com direitos civil. O terceiro, essa ideia de que eu conflito, mesmo que eu disse no passado, tem que persistir até o marco temporal. Quer dizer, forja-se um marco temporal deslocado até o último, deslocado para o último elo da cadeia jurídica nacional, que reconheceu os direitos civiles, deixando ao desembargo os direitos que a Constituição interior reconheceram, e daí, se exige que os índios sustentem um conflito ao longo do tempo, incluídos na direita judicial, para que os seus direitos usuparam sejam reconhecidos. O quarto, é essa a exigência de eu conflito se uma mulher livre, pelo menos por uma controverta processória oficializada. Como se se tratasse como a discussão, tem dois possibilidades do que lado como direitos Mas o exemplo do sentido não tem um torcedor nesse sentido. É uma torção observar no cidadão, calamitosa. Esta, de tratar o indigenato, ou seja, o direito originário e o direito dos índios sobre a terra que ocupam, como se se tratasse de posse do direito jurídico. De fato, o esburo é um instituto, do direito concessório civil, considerado o ato pelo qual o concedor é privado da posse, que é arrebatado pelo estudiador. Ora, as terras dos índios estão congenitamente discutidas, porque sua relação com elas é direito constitucional, pelo instituto intergenal e não de direito civil. O que mais troca nessa concepção civilista é que nem ela é aplicada convenivelmente, o que só é utilizado naquilo que favorece no outro padrão, a guerra constitucional. Por exemplo, não se aplica ao conceito de posse justa, ou seja, aquela que não for violência não precisa. Quando há até no início, ele reconhece a usurpação violenta das terras, como nessa passagem do voto do secretário. Levantou-se na configuração do seu voto do AMS 29 0177. Ação. Nós sabemos que o que está havendo hoje em todo o Brasil, lamentavelmente, é um novo genocídio de indígenas, em várias partes do país, em que os fazendeiros criminosamente ocupam terras que eram dos usos, e os expulsos são humanos militares. depois, os expedientes jurídicos, os mais diversos, depois, desgotados, os expedientes evidentemente ilegais, que até 29, acabam postergando o cumprimento desse importante escolher funcional, qual seja, o parágrafo 4 da Constituição da Constituição que retira como apenada o direito originário dos índios sobre as terras poderes ocupadas, que as Constituições anteriores, desde 34, desconheceram e confirmaram. Igualmente, na concepção civilizada do repitê-lo, os seus intérpretes não tomam conhecimento de normas do Código Civil em favor de todos. Não é adequado aplicar regras do Código Civil sobre a posse, como se está fazendo com essa concepção civilizada. Pior ainda quando seus intérpretes empregam parcialmente, ou seja, só naquilo que favorece a apusa do opador do direito judiciário, desprezando regras genéticas aos impados, como o artigo 121 do Código Civil sobre a posse de boa fé. Isso. É posse de boa fé após que o concedor ignora o vício ou obstáculo que ele perde a aquisição da polícia. Ora, os usurpadores de terras indígenas não podem reconhecer a dependência dessas terras à comunidade indígena e que elas são alienárias não disponíveis. O que constitui obstáculo que ele perde decisão da coisa? Não pode haver boa fé na ocupação interna, porque, em relação a elas, não há posse dor, não nudo, com o justo título. parágrafo do artigo 211 do do pódice 211 para ter presunção de maméia. Pois, nos temos o parágrafo de artigo 221 da Constituição. São nulos os espíritos não produzindo efeitos e os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse de guerras que se referem a sabedoria das guerras dos mundos. O voto condutor da decisão do R.U.S. original de 2007, em uma passagem que reconhece parte que se encaixa bem na situação do direito de apontar, só lamentavelmente, que rodeia as consequências contra os direitos dos índios despojados de suas guerras, que se obter na Irmandade Segunda. Pedir vista dos altos por reconhecer a gravidade da situação mundial, a muito estourada do estado madrugoso dos fundos, conduzindo ao acirramento do conflito entre muitos, proprietários, detentores e dignos, cuja bandeia dominal remonta ao século passado. a passagem cuja origem se tem na transmissão onerosa, ou não, pelo poder público de extensas regredos de guerras com o meio de fomentar o desenvolvimento do centro-oeste do país. Bem-se sabe que este movimento de autódromo de guerras públicas ao desenvolvimento do centro-oeste, se deveu ao assinado à 164 Constituição de 1891, dispositivo que gerou alguma controvérsia e até consequências não autorizadas. Ao declarar, perfeceram os estados, as terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios. Diante deste movimento, alguns estados começaram a estabelecer disposições sobre o peixe de mazana e posse, com reconhecimento do domínio, discriminação só das terras indígenas, como se fossem reconhecidas. Com certeza, não havia boa fé nesse procedimento, porque terras ocupadas pelos cintos certamente não eram, nunca foram e nem são devolutas. E, pelo menos, demonstrou nos termos que, aos estados, ficaram as terras devolutas. Ora, as terras do indigenado, sendo terras congenitamente construídas, não são devolutas. Portanto, é essa origem escúria da tal cadeia domenial referida pelo povo, que, em vez de fundamentar uma missão ao valor de Deus, serviu para perseguir a favor dos outros. Não estou dizendo que todas foram os outros, mas essa é uma missão de prova que não existia hoje. O que é curioso é que, nesse mandato de segurança, ele tinha por objeto a terra indígena Guaraní-Cagobá, a decisão foi colocada em favor dos ocupadores, juntada, precisamente, com o conceito de redimente de conflito, que, entendendo o nome de Jerobo Ríkes, a despeito de reconhecer que, o agravamento do conflito fundiário, envolvendo índios e não índios na religião, tem sido noticiado regularmente pelos veículos de comunicação, que iria, na fonte, a terceira possibilidade de índio completar o Conselho, e dirigiu atos, barbádeos, agir, agir e fechado. Querem dizer, houve aqui a caracterização do conflito, ou seja, evitência dos índios aos ocupadores de suas terras, como se reconhece na passagem dos outros assíntios. Ou seja, os índios foram reivindicos aos ocupadores, e isso é bastante para configurar o reivindico em mundo, segundo o conceito do Sr. da Turma, do Instituto Nacional Federal, configurado como um conflito materializado pelas expulsões ocupais, reconhecido na passagem transcrita do exército Gótico. Não temos a sinalizada porção semática, consistente em conceber a preocupação das caixas dos índios como conceito do direito de vida, como é a utilização do conceito de desenvolvimento processual, como se citar caso de um conflito. Já recebi a minha opinião e essa ocorrência. Eu disse dois filhos condicionais sobre a regração do ensino com seus ervas, e o reconhecimento do seu direito original sobre ervas, nada mais que delas do que o consagrado e consolidado no jornal, devem adicionar as instituições políticas, e, desde a raiz, já os primeiros tempos de Colônia, promovarão o primeiro de abril de 1915, e, simplesmente, no Jornal da Calma Régia, em 29601, confirmado na lei de 1775, firmar o princípio de que as terras otorgadas, a particulares, teria sempre reservado o direito dos índios, que jamais poderá ser confundido como uma posse sujeita a estimação e registro. O indigenado não se confunde com a mera posse, é um direito congênito, enquanto a mera ocupação é instituída de criminal. O indigenado é legido no curso, não é um fato dependente de legislação, ao fato da ocupação processual depende de requisitos que é legislação em mim. Só na posse da ocupação está feita a legislação, porque, por motivo de legislação, só pode ter, por objeto, as coisas que nunca tiveram a norma, ou que foram abandonadas, e que foi o seu uso antes da construção. Ora, a força de não ir, sobre guerras indígenas, nunca pode ser estimada, porque, no exterior da construção, é luta, em nenhum efeito. Isso porque essas guerras estão com disponíveis, com unidades, a partir de 21, palavras de 4, 15 e 16. Essas funcimerações, só quando se mostram que a relação entre o indomínio e suas guerras, não se rege com o nosso direito divino. Essa relação está fora da órbita, puramente privada, porque não é, nunca foi, com uma simples ocupação de terra, para explorá-la, uma base de órbita, no sentido ecológico, em interação, com um conjunto de elementos naturais e culturais, que produciam o desenvolvimento e o cuidado da vida humana. O escrito em relação não pode encontrar o trabalho das instituições individualistas, do direito privado, daí a importância do texto constitucional, porque, neis, contraem a ideia de permanência, essencial à relação divino com suas terras, que tradicionalmente ocultam. a ocupação das terras, profissionalmente pelos índios, não é simples, portanto, nada pelo direito de vida, não é a posse com um simples poder, que bate toda coisa, para sua guarda, no uso, com ou sem engano, de terra como próprio. é, em sua instância, aquela processão que, no início, para os romanos, estava na consciência do antigo ponto, e era, não a relação radical de homens com a coisa, mas um poder possível. Por isso, eu digo, Mendes Júnior, lembra que a relação do lindo, e o lindo com suas terras, não era feito com os possessores, mas, também, um justo possidente, porque era, também, o direito que tem, seus escutados, possui a coisa, com o calabro de redação, de religiosismo, e utilização imediata. Podemos dizer que era uma posse, como hábitat, no sentido de sociedade. Essa ideia está consagrada da Constituição. Foi considerada as terras habitadas, sendo indivíduas, com os provisões, ou indivíduos. Daí, a ideia é existir uma permanência explicitada pela norma constitucional. Quando a Constituição declara que as terras adicionalmente ocupadas por indivíduos se destinam à sua posse de armamento, da Constituição. Isso não significa um terço-forço do passado como ocupação antigo, mas, especialmente, uma garantia para o futuro que os engenheiros de diversas terras inadvenáveis e disponíveis serem destinadas para sempre aos seus ativos. O reconhecimento do direito conduzindo a comunidade indígena após o desenvolvimento das terras, poderes ocupadas, nos termos daquilo desde nenhum maior primeiro segundo da Constituição. Independente de sua demarcação e carne ser assegurada pelo órgão federal que nos entende atendendo à situação atual e ao conflito institucional. Outra coisa que a concepção é evidente ou do tóxico é a compreensão dos direitos dos índios sobre todos que oberecem as condicionantes da configuração do Espírito. Jogando o Supremo juntados nessa concepção reconhecem os conflitos entre índios e o mundo, mas o mundo reconhece a sua força e é a invadão a verdade a ocupação das terras dos índios. Mas às vezes às vezes se sente na intervenção que os julgados entendem que os índios provocam da construção do Espírito. O Espírito é praticado pelo não-minho e só que os órgãos do conflito e sua solução devem recair nesse inspirador e não substitui. Quando exige dele, e desde iniciado no passado, sua resistência teve sido tão um marco demarcatório temporal para entender a capa da procuração da Constituição do Conselho. à impar de manifesto que que não-índio, 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 não-índio… E essa unidade de indivíduos, como se derrubar, junto de lá, na época de esses estruturadores, aí, a partir de 1828, adquiriu um dado. E a primeira é ação do trabalho, que é o 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 que é. Por último, o caso destacar que as fontes superfíciem de moda, que mostra o resíduo de sabedoria, que é essa concepção que ele tem que ver, que distorte o sentido de hormônio profissional de força, produtivos dos níveis originários dos níveis sobre a terra terra. Primeiro, essa comissão de si é o foco dos meios dos Espíritos, interpretando as normas constitucionais como se fossem destinadas à comunidade que é o mundo do mundo. Por isso, quer pelo símbolo que os Espíritos e a comunidade hajam consciente, vivejem no mundo de seus desafios. É isso que quer dizer, aquela desigualdade de que o pai está utilizado em busca de sua terra, de seus amigos, o conflito deles não ser materializados por um conflito ou controverso que você for agençado ou judicializado. Ora, as regras da constituição sobre os níveis indígenas e, na verdade, o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é representation dos�ípicos de Deus? Nesta identidade. A constituição é um texto, e um texto renovativo. Um texto perfeito de porque, por isso, isso, sua interpretação, ou seja, a captação de seus� olduğu, Há mesmo o tempo das mãos de esse contexto do mundo, também esses movimentos relacionados ao mundo. Ora, o contexto de viver se confere a nós de um intencionado a proteção indígena, com o sentido de compartilhar com essa violência do mundo. E é isso que se traz no nosso estado de artesanato. Então, quando reconheçam o texto da organização gestal, a construção de vivas, creio-se dos traditores, juntamente com o reconhecimento dos conflitos sobre as terras, e é assim que o ponto das humanidades. Segundo, o desvio e o controle é a compreensão dos conflitos sobre as terras do mundo, como um conflito processório sobre o poder, como se se tratava com conflitos de todos os indivíduos, e os indivíduos sobre a voz do mundo, como se fosse a voz dos conflitos, que eles veem até mesmo uma discurda individualista. Então, é isso que se dá. Não é uma discurda de um natureza processório, porque os indivíduos, como observado, não têm uma voz indescrita de um direito privado. Os direitos dos indivíduos não são de natureza e território do Estado, porque os direitos originários sobre as terras, é um direito comunicado nos sentidos gregos, a comunidade indígena, é questão primária da responsabilidade dos indivíduos. Os indivíduos ordenam esses direitos como integrantes das respectivas humanidades. É um fenômeno tão observado por Guilherme ao escorrer sobre a comunidade indígena, onde os grandes sagências retriciam o comportamento a todos os indivíduos. E, neste direito, se distinguia, especialmente distinguia de cada um, em particular, de não ser exclusivo, mas indivíduo, inademável, e insolubramente ligado à autoridade e médio da comunidade. Na Cogal, não peço muita dimensão. Ao mesmo tempo individual e comunitário, quem inclui o trigo e o direito de indivíduo, e o direito de indivíduo, e o direito de indivíduo, e o direito de indivíduo. Por exemplo, não se compartilhasse com a Constituição. Essa é a concepção que não se refere a na passagem, pois, enquanto a comunidade dos indivíduos, e o direito às drogas foi comum. Porque a Constituição, as presidências da União de Parque, e a declaração de Herdas, que não é naatura dos termos, e os direitos de verdade nos prescripositivos. Aquela concepção constitutiva foi uma forma de inscrição de direitos indiscutíveis em afrontar a Constituição. Vá dizer-se pois que a humanidade despojada da sua terra pelo mundo tem direito a elas retornadas. A qualquer tempo isso deve ser antigo como poder um político e um poder oficial que tem o dever de proteger e fazer respeitar todo o que é a justiça. O que é o que acontece o que eu acho no artigo 219 da Constituição? Ou finalmente redação e ampliação de terras impregidas na Constituição. Por quanto o relator não se então explicava que a terra impregida da cultura, a terra é o só, fez a agregada aos seus aquios do vento, saulam a várias institucionárias que ozeite ligadas pelo subterrativamento de uma grande história na lei cultural da causa, salvou várias ampliadas a partir do nosso visto, como ministro de Direito, e deslocado para a parte dispositiva da decisão. Este acréscimo importou em duas diferenças fáceis, introduziram-se condicionantes que a Constituição não há condição. E, ao transferir dos fundamentos dos quadros coletivos da decisão, pretenderam-se dar a força que juntavam as salvaguardas, se levaram em conta que elas vão muito além das balizas dos cantos do nosso jornal, com pretensão de validade geral e, assim, aplicação a processos de tudo. Quero dizer o fato de me importar o que os Espíritos judíos relatou a dizer do povo, é dos principais processões consumadas. A apresentação de tempos de género, que nos aumenta a terra e o equilíbrio, a dor das reservas de volta, não tem que medir ao normal, sobretudo com tudo isso, de aplicar as tais condicionantes a outros processos. O povo da Avenida General da República, percebendo a extracuração legal e profissional do Jornal. Um pouco novo, um pouco bem de agrada declaração, sustentando com razão que os princípios democráticos e a divisão de poder, impõem limite para essas autoridades normativas dos tribunais generales, que foram ostentivamente as lutas passadas no Estado. Ao julgar o regalo e o juízo do juízo com perto da luz, tem dois justificados, sobretados, dizendo que a decisão não é demigrativa. mas, por outro lado, afirmou que sua forma ostenta a força moral e prejudica de uma decisão da mais alta fonte do país. Com a letra termina, digo ele, o juízo e o juízo do juízo do juízo, uma cobra só constinta a força do mal e que se conforma ao escândalo de edades constitucionais. Pois a defesa tem dessa conformidade que era esse cristal em sua força de confissão. Quando a decisão está fora de seus tribunais e alterna as pessoas inconstitucionais, não pode ostentar a força moral de pessoas. O escândalo, neste caso, é que, em vez de declarar o acordo inconstitucional, e fazer a sua revisão para confirmar qualificamos a ordem jurídica constitucional, os ministros tentam justificá-la. E, aqui, ao apenar o palácio da força moral, acabam reafirmando por cima da Constituição. entre as condicionantes, está a queda prevista na letra R do empreendedorismo, o escondidinho do acordo, que é da população do Ternal. Essa condicionante foi aprovada por maioria apenas, porque três pedifícios ele arremetava, o ministro Carlos Lúcio, o ministro Ernesto D'Alto, o ministro relator Carlos Alves D'Alto, que o fizeram porque não viam fundamentos para a época. Com toda razão, primeiro porque, não está na discussão dos políticos, mas dos políticos, pelo irmão federal, o que a filha não meta de atos de competência do direito de sentir, como é a debatação de terras indígenas, nem decidido os políticos de existência. Quando o capítulo do artigo 211 declara, que a cala é a união e a marcar, remete ao poder executivo general no recitado de árbitro cultural. Isso mesmo que, em 2019, os acordos do índio, as terras indígenas, foi iniciativa em sob a orientação do órgão federal e assistência do índio, serão ativos ativamente de demarcados, de acordo com o processo de existência, no decreto de modernidade civil. Além disso, o que é fundamental é ter a constituição dos cargos fortes indígenas, que além da origem do direito de organizar todas as suas terras, seu mundo, Então, nunca houver terras indígenas nessa condição. A demarcação é obrigatória. Os cintos têm o direito da demarcação da sua terra na sua totalidade. Esses direitos precisam ao ato da demarcação. Por isso mesmo. A demarcação não é reconhecida até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como meramente eleitoral da terra. Ora, então, se forem indígenas nas terras confinadas com a terra já demarcada, corre-lhes o direito à aplicação da demarcação, até cumprir as terras que ficam fora da comunicação judicial. Isso não pode ser proibido. Porque é um direito inalienável. É lícita essa demarcação. O que não é lícito é a afiliação da demarcação sobre guerra não indígena, sobre guerra de propriedades privadas fundadas antigos do direito. Uma importante decisão do Supremo Tribunal, do Secreiro Tribunal da Justiça, interpretando corretamente o artigo, dizendo que tem como falar com o Supremo Tribunal da Constituição, que é um ganho do mandato internacional, de 1942, emendou que a incerteza de propriedade, devidamente registrada, não emide aos finais de investigar e demarcação do Supremo Tribunal, pois são núcleos, atos para o artigo da propriedade ou dessa terra. E o mais importante, é o que vocês vão contando nos princípios. Segundo a qual, a interpretação sistemática, que teve agora chegar a ordem constitucional, instalada, instalada, a arte do processo. Ou seja, permite, concluir, que o processo administrativo de demarcação de terras indígenas, que tenha sido levado a termos de idade anterior à população da construção de gênero, que pode ser revisto. Apesar disso, pelo não reconhecer alguma da estrutura, tem que entender que a questão contra o indivíduo ser diminuída por essa vida, por demarcação de conservadores. A segunda turma, o Supremo Tribunal, é o ponto do Supremo Tribunal, reformou essa decisão, por entender que eleva, desrespeitar, a condicionante, a condicionante de credação, de ampliação, de demarcação, que há demarcadas, sobre esse de uma forma, da petição, da extremação do Supremo Tribunal. Quer dizer, os próprios ministros do Supremo Tribunal, declaram que as salva vagas ou custodias, não são vinculantes para outros indivíduos. Os indivíduos, os próprios ministros do Supremo Tribunal, as forcaria, eles mesmos envolvem a demigração que o aprovação para impor o senhor do Supremo Tribunal. do Supremo Tribunal. O caso, era exatamente que mudava a criação, da demarcação, da terra indígena, porquinhos, da canela, demarcadas, na décima de 1970. O fórum, como for, no texto de sorte, entendeu que, a direção, como tira no fórum, disse a ministro, de vendeza, e a direção, sobre a demarcação de uma criação de terras indígenas, demarcadas, não se aplicava ao caso, porquê a demarcação original se deu, antes de 5 de outubro, depois de 8 de outubro, sob a égide do rei, um funcionário anterior. Quando a orientação era, no sentido de conceder a demarcação de terras indígenas, em limite, até o plano inferior, a dele corresponder com a população tradicional. Porquê o que em dúvida era integrar, um, a comunhão nacional. Daí, a legitimidade e a decisão da demarcação realizada, de novo. Este ano, e este ano, a comunhão, bem moderada. E a segunda, a comunhão, como dizem, regiões. É um fórum, mas não é fundamental. o que ele julgou uma ampliação. Primeiro, é a demarcação, é que é a demarcação social do conjunto dos direitos de todos os indígenas. Segunda, se este direito não foi realizado na demarcação original, é que o direito foi insuficiente da indivícita. Logo, a indivícita tem que ser coberta pela ampliação. Enfim, se a demarcação original não abrangeu toda a terra e a indivícita na África, ela é viciada e não deu concluído o que ele expõe a violência. Ele se impõe na União e o capítulo de 200 mil da Constituição. É, pois, a obrigação dessa corrigir a faixa. Expedindo uma demarcação dentro dos outros, ele amplia a área demarcada até o edifício externo da terra divina. que vale para toda e qualquer ampliação antes de se poder ocorrer uma discussão entre os outros. Mas, quando a ampliação de terra demarcada antes da Constituição da República, o que garanta a sua investigação, além do direito principal em cima, é a investigatividade do direito sobre as terras causadas ocupadas pelo engenho conjugadas comunidades ou partes que tenham por objeto a ocupação ou o domínio que ocorre dessas terras. Eu digo, que não é. mas, vale, pois dizer, em rosto, o direito originário dos nossos terras, o direito que os pais, principalmente, precedem a demarcação da terra. Que essa demarcação não é um direito dos índios constitucionalmente estabelecido. que esse direito à demarcação só será totalmente abençoado quando aprende todas as áreas, por homens, se estenda naquela terra. Logo, sempre que a demarcação ocorre o início interior a essa terra, eu estou culpando de ter o direito à correção, para que a demarcação abranje a totalidade da área. Subvalidório para as demarcações realizadas, possivelmente, a data da Constituição de 1828, como para as realizadas, antes como quem, se o direito às peregras devem arparcação. Os índios continuam a haver o direito originário sobre as partes das terras que ocorrem da demarcação. Porque essas terras não havia nada, não disponível. Os feitos como de as não descrevisões. Por que são não todo mundo tem um nível preventivo à população, domínio ou forte na união, que todo mundo tenha referido ao treino. Essa é uma perspectividade constitucionalmente estabelecida, afasta a incidência da regra que visa no art. 24, da Lei n. 974, no art. 24, da Lei nº 9, 11, do julgado, invocado no planeta. Independente de isso, de cidades comunitárias, só se aplica nas relações universitárias, dentro da União, dentro do Estado, nem que o Estado, nem que o álbum constativo, ao ser anotado e gênero, desfavorável para o desmatado. Não é isso que se trata, no caso de revisão, que é a legalização da União, que é a estudante de água. Primeiro, não se trata de adoração do mato que existe, mas de uma reivindicação. Segundo que isso não constitui efeito favorável ao desmatado, entende, porque se trata de conforto dele e presidente ao ar, a ser anotado. A comunicação de morte. Lembrando que, para cumprir, para dividir, um problema muito mais sério sobre a libertação de terras indígenas, é a iniciativa de um deputado ruralista, ministro Carlos Heinz, perdente da guerra. Segundo, o arquivo reto da Folha de São Paulo, jornal da Universidade de Castro, é um símbolo da direita do mundo. A ameaça de estarmos substanciado na tecla de 211, propósito que muda as regras para a libertação de terras indígenas. Se essa tecla for aprovada, através de reconhecer o terras indígenas, que passará o terras indígenas para a libertação de terras indígenas. Fala-se, fala-se. Na prática, alerta ao que o ministro está. E nós sabemos, gente, mesmo, que isso significa que o país nunca mais me marcará sobre a libertação de terras. A pressão é que o Flamengo e o Galera tem gente mais errada do que o Cristiano. E essas instituições podem ter quatro milhares, que eu não me perco, nem sempre, todos os filhos que vivem, 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 os filhos que vivem. E, por isso, se essa virá emenda emocional, só a legislação emocional pode ser questionada, no superfície do mal cultural, por dividir direitos, e entender, portanto, uma das regras da... chamada... do caso técnico da Constituição. Mas sempre é bom contra a decisão. Seja provável. Porque, se não, não é outra luta, água difícil. e, com as coisas que estão ainda no supermeras, agora, agora, não tem nada aí, né, que é essa, não tem nada, mas, não tem nada, então, vamos, vamos, reproduzir aí, com o supermercado. Muito obrigado. Aplausos. 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 E, efetivamente, o nosso querido professor e mestre José Fontana Silva, pelo parecer irretocado do fato, para quem estuda a fundo as questões de direitos indigenistas, o fato do seu parecer nos parece uma outra prima. E quem dera o senhor passe hoje uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal para nos contemplar um voto nesse sentido. Mas, de uma forma ou de outra, o parecer do professor José Afonso certamente será levado ao Supremo Tribunal Federal. E é justamente para isso que ele foi visitado seja pelo Ministério Público Federal, através da coordenadora da 6ª Câmara, do Dr. Adelardo do Prato, seja através do coletivo de juristas que se formou e que se organizou para poder realizar esse evento sobre a coordenação da nossa filha da professora Manuela Cabela da Câmara. e também o nosso professor ali da faculdade de Zaluzzi, Sambalobá. Bem, comigo na mesa tem a minha receita ali, uma grande liderança do Instituto Nacional de Guadalajara. Deve ser conhecida por todos, mas, para quem não a conhece, ela é a coordenadora da ativação dos povos indígenas do Brasil, um movimento que congrega todos os movimentos regionais e locais, um movimento nacional indígena. Ela está à frente hoje do movimento, a aula de uma das importantes lideranças do Brasil. Aqui é o meu lado esquerdo. O professor Sambalobá Cone é professor de filosofia de Direito da URSS. E, incluindo, há como uma análise jurídica em relação às principais questões que envolvem os direitos indígenas em disputa no STF. E, para mim, em cima à direita, a liderança do Guarani, bastante relevante, também conhecida por todos, em São Paulo, é um dado de Ipiguato. Antes de passar a palavra para a senhora Guadalajara, eu queria aqui, por sujo de provocação, lembrar que a Constituição de 88, como foi desde o que o precedeiro, ela, na verdade, procurou com um marco, ela apresentou um marco em termos de um pacto entre Estado e sociedade e povos indígenas. O pacto esse foi firmado após violências históricas e uma série de discussões e crimes básicos que foram permitidos com os povos indígenas durante a história, e isso todos sabemos. O que está muito bem relatado no documento oficial, que é um relatório da Constituição de la Liberdade, pelo menos em relação ao direito da estabilidade ambiental. Então, a nossa Constituição de 88, que hoje defendemos as cidades, principalmente no capítulo em relação ao direito do mundo, representou esse pacto entre Estado e sociedade e povos indígenas. Foi justamente após a Constituição de 88 que, apesar de uma série de discussões, o Estado brasileiro deu rato à efetivação desses direitos que foram procurados. Isso se deu principalmente através da demarcação de terras indígenas. Hoje, são 471 terras indígenas devidamente homologáveis pelo poder executivo e 699 terras indígenas existentes. Ou seja, ainda temos um grande passivo do Estado em relação aos povos indígenas a ser cumprido. A parte é que, após esse período de desentuação das direitos indígenas, vivemos hoje em um período muito marcado de grandes ameaças à existência dos povos indígenas e aos seus direitos. O primeiro nome do poder executivo é de conhecimento notório que, já há algum tempo, já há algum tempo, o poder executivo paralisou, por causa de que foram completas, as demarcações de terras indígenas, à exceção de pouquíssimas, três ou quatro. E também uma atuação bastante omissa em relação aos conflitos bastante graves que percebemos em todo o Brasil, principalmente na maturidade do sul, em relação ao Evocaioá. A missão é essa que leva a situações de genocídio que foram, inclusive, relatadas à ONU e estão sendo objeto de investigação internacional. No âmbito do poder legislativo, também é bastante grave a ameaça contra os direitos do povo público. Nós, do Instituto Socioambiental, temos um acompanhamento bastante esperto, bastante próximo dos projetos de lei e propostas de emendas funcionales que permitam no poder legislativo. são mais de 500 propostas legislativas tendentes a reduzir ou abolir direitos indivíduos. É um dado bastante chocante e que mostra as falhas da nossa democracia, as falhas da implementação da democracia. Isso se deveu para uma série de fatores que não veio ao caso aqui, como, por exemplo, o financiamento de janela de campanha, já declarado impuncional pelo STF, mas o fato é que hoje temos dentro dessas 500, mais de 500 propostas legislativas que ameaçam os direitos indígenas, já conhecendo por todos os PEC de 2015, a proposta que visa, então, alterar o complexo do partido do ex-presum, da Constituição Federal, entre outros, e ameaça seriamente os direitos dos povos indígenas, principalmente os direitos territoriais, mas também os direitos das comunidades que não podem, estão garantidos no artigo 68, do ato das posições das posições e das posições e das posições das posições. Nesse sentido, recentemente, foi instalada no âmbito da Câmara dos Deputados a CPI da FUNAI, que é justamente uma medida tomada pela bancada moralista na tentativa de desconstruir e desmoralizar a atuação do órgão de ex-presum, justamente para justificar a adequação da PEC-215 e outras medidas tendentes a alterar o processo de demarcação e reconhecimento das terras medidas. Esse vídeo da FUNAI, aliás, uma confirmação recentíssima, parte dos resultados, acaba de entrar aqui no mandato de segurança do STF para questionar a instalação da CPI da FUNAI e o processo acaba de ser distribuído ao ministro relator essa fatura do STF. Então, o pedido de demarca deve ser apreciado muito em breve, então acho que é importante se ficar em atento em relação a esse tema. Já no âmbito do Poder Judiciário, como pudemos debater durante o sistema de arco, tivemos aí históricas decisões do STF até a gestão de 2011 em relação à ação popular do STF de 88 para a terra de indígena na Rua da Serra do Sol. Apesar do acordo ter reconhecido a importância e a significância das terras indígenas para a sobrevivência física e cultural e uma série de outros aspectos em relação ao acordo do livro, sabemos que foram impostas do STF de 19 condicionais. Entre as principais necessidades são o marco temporal, que foi colocado no item 11.1, do acordo da Enem, no item 11.2, que são os estudos, eu faço questão de mencionar os itens que ambos os têm uma sessão no mesmo item da Enem. Porque o relatório último da PEC 215, que foi aprovado recentemente, ele traz o marco temporal para a Constituição Federal, mas esquece justamente o item ponto 2, formoso ponto 2 do acordo que é que são os estudos, ele traz parcialmente a pese restritiva do marco temporal para dentro da Constituição. Há também a questão abordada pelo Constituto da Comissão da Redação e Acriação dos Termos Indígenas. Muito se discutiu a questão do alcance dessas condicionâncias, de fato, se trataria de uma jurisprudência que vincularia a outras decisões?